Olá, hominídeos, tudo bem? Meu nome é Natália e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o aquecimento global e como ele afeta as abelhas. Segue a vinheta! Bom, o aquecimento global é uma mudança climática em escala planetária, que se caracteriza pelo aumento das temperaturas médias da atmosfera terrestre e dos oceanos. A principal causa desse aumento da temperatura é o efeito estufa. Mas o que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural de extrema importância para a manutenção da vida na Terra. Ele é responsável por manter as temperaturas médias globais, evitando uma amplitude muito grande de temperaturas e possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos. E como ocorre esse aquecimento? Bom, a Terra recebe calor vindo do Sol, vindo do espaço, que aquece a sua superfície terrestre, aquece a sua atmosfera, os seus oceanos. Parte desse calor é refletido de volta para o espaço. Entretanto, alguns gases que se acumulam na atmosfera ajudam a reter este calor aqui na Terra, impedindo que ele volte para o espaço e assim mantendo o aquecimento da Terra. Entre os gases de efeito estufa, também conhecidos pela sigla GE, nós temos, por exemplo, o dióxido de carbono, o metano, o vapor d'água, o óxido nitroso e o ozônio. Todos esses são gases que são emitidos naturalmente pelo planeta e contribuem para a manutenção da temperatura terrestre. O problema surge quando esses gases começam a ser emitidos em grande quantidade por ações antrópicas, ações humanas. Então, eles começam a se acumular na atmosfera, aumentando, então, a quantidade de calor retido e também as temperaturas médias do planeta, o que vai ocasionar mudanças climáticas. E como o ser humano emite esses gases? Bom, o dióxido de carbono é emitido durante a queima de combustíveis fósseis, como a gasolina dos carros, por exemplo. Também é emitido durante a queima de vegetação ou de resíduos, dentre outras várias formas de emissão. Além de nós estarmos emitindo o dióxido de carbono em quantidades absurdas, nós também estamos contribuindo para a redução da capacidade de absorção de dióxido de carbono do planeta. Isso porque ele é absorvido pelas plantas durante o processo de fotossíntese. E ao desmatarmos grandes áreas de florestas, nós estamos removendo aquela capacidade de absorção de carbono daquela área. Outro gás de efeito estufa que nós estamos contribuindo para o aumento na atmosfera é o metano. Esse gás é produzido durante o processo de decomposição da matéria orgânica e está associado a atividades como lixões e aterros sanitários. Ele também é produzido em grande quantidade por ruminantes durante o seu processo de digestão. A expansão da pecuária, além de desmatar grandes áreas de florestas para substituir por pastagens, o que diminui a absorção de carbono, também faz com que sejam emitidas toneladas de metano todos os anos devido à criação do gado bovino, contribuindo duplamente para o efeito estufa. E quais são as consequências disso tudo? Segundo o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, o IPCC, são consequências do aquecimento global, o derretimento das calotas polares e o aumento do nível do mar. Esse aumento do nível do mar vai levar a uma perda de terras e essa perda de terras vai levar a ondas migratórias. Também são consequências do efeito estufa. A extinção de espécies, a escassez de água em algumas regiões, inundações, agravamento da segurança alimentar em decorrência de prejuízos na pesca e na agricultura, riscos de conflitos em decorrência da escassez de recursos e problemas de saúde provocados pelo aumento do calor. E o que as abelhas têm a ver com isso? Como isso tudo irá afetá-las? Bem, o impacto das mudanças climáticas nas abelhas poderá ser observada de diversas formas, como, por exemplo, alterações no seu comportamento e na sua fisiologia, desestabilização das relações planta-polinizador devido à alteração no período de fornecimento de alimento, aumento da competição intraespecífica por fontes de alimento e de locais de nidificação, migração e estabelecimento de novas áreas de distribuição, e na modificação da sua relação com seus patógenos, parasitas e predadores. Para algumas espécies de abelhas, já existem evidências de alterações na sua distribuição geográfica. Nos Estados Unidos e na Europa, abelhas do gênero bombos estão migrando para regiões de altitude maior, por serem mais frias. Já no Brasil, existem indícios de que até o ano de 2080, haverá uma redução na área de abrangência de espécies do gênero centris e melipona. A migração das abelhas e a modificação na sua distribuição geográfica favorece o contato com parasitas, patógenos e predadores com que elas não coexistiam anteriormente. Além disso, essa alteração no clima pode favorecer o surgimento de doenças que dependem de fatores climáticos para se manifestarem. Outro ponto a ser considerado é o favorecimento da instalação de espécies invasoras patogênicas que também estão migrando em busca de condições mais favoráveis para o seu desenvolvimento. Para as abelhas, o maior impacto que as mudanças climáticas podem causar provavelmente se refere à extinção de espécies vegetais e alterações no período de florescimento e na quantidade e qualidade de néctar e pólen. Apasenar alimentos é uma estratégia de sobrevivência muito importante para as colônias, porque qualquer alteração na disponibilidade de néctar e pólen pode ocasionar um quadro de desnutrição e consequentemente afetar a imunidade da colônia. As colônias que se encontram em apiários e meliponários podem receber suplementação alimentar durante esses períodos. Entretanto, as que se encontram em florestas e matas podem sofrer sérios casos de desnutrição e afetar o seu sistema imunológico favorecendo o surgimento de patógenos, como o Acro Barroa Destructor, por exemplo, e alguns vírus. Antes dessa colônia ser dizimada, ou mesmo que ela não seja totalmente dizimada, ela estará favorecendo para a disseminação desses patógenos, alguns deles inclusive apontados como causas da Síndrome de Colapso de Colônia, a CCD. Todos esses impactos afetarão as atividades que exploram comercialmente as abelhas, seja para a polinização ou para a obtenção de produtos apícolas. As fronteiras da apicultura devem ser redesenhadas devido às mudanças climáticas e à disponibilidade de recursos florísticos. Haverá também uma busca por subespécies melhores, adaptadas e mais resistentes às novas condições ambientais. E o que nós podemos fazer para evitar que isso aconteça ou para reduzir os efeitos do aquecimento global? Bom, as mudanças climáticas já começaram, mas não é tarde demais para tentar impedir o seu agravamento e até, quem sabe, reverter esse processo. Para isso, são necessárias políticas públicas de nível mundial para tentar reduzir as emissões de carbono, reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O Acordo de Paris é um tratado firmado entre 195 países que visa diminuir os gases de efeito estufa e limitar o aquecimento global em até 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Mas nós também podemos fazer a nossa parte individualmente, podemos tentar contribuir para frear esse aquecimento global. Como? Bom, você pode tentar reduzir o uso do carro, tentar fazer pequenos trajetos a pé, por exemplo, ou de bicicleta. Nós podemos tentar reduzir o consumo de carne e dar preferência a alimentos agroecológicos. Podemos reduzir a geração de resíduos, evitar o desperdício de alimentos e, claro, quem tiver um espaço em casa também pode plantar uma árvore no seu quintal. Então é isso, pessoal. Se gostaram, deixe seu like. Não esqueçam de compartilhar com quem você acha que pode se interessar por esse assunto. Assista a outros vídeos do nosso canal. No vídeo passado, o professor Valdez se falou sobre os inimigos naturais das abelhas. E no próximo vídeo, a professora Vanessa irá falar sobre a geleia real. Então se inscrevam no canal, ativem o sininho e até a próxima! E no próximo vídeo, o professor Valdez e o professor Valdez e o professor Valdez